E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Rimasulo HD. 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 Rimas. Pra todos nós, tomem cuidado, com a licença que é poética Porque senão você passa a visão meio cética Tô ligado que pra toda sua rima isso aí é voz de uma estética Só que falar o que você não vive faz eles achar que o crime é vivência penética Agora você tá na pista, você tá ligado, nós tá na pista Se você quiser ouvir sobre o crime, ir pra TV, ouvi o jornalista Se você não entende qualquer da minha rima, você tá ligado, nós vai na pista Nós tá narrando o crime dentro da favela, botando o nosso ponto de vista Nosso ponto de vista é diferente, eu sei Só que ele nunca observar o mundo como eu já observei Porque da hora, parceiro, você não é o coiote, nem você é a fuga E vai sabendo que desse jeito você não salva a vida, você pode mais de uma Nós é coiote, meu truto, tipo pirata na sua alma Você tá ligado, já deita no chão, melhor botar sua mão para o alto Você falou que você é o caramelo, só que você não vem ocupar por reto Você é cachorrinho e nós é coiote pra sobreviver na salva de concreto O que? 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 Nós deslumbra, basta aqui no mano e você volta com a mim que veste seus pés se você não arruma Por isso mesmo agora, você vai morrer igual o som do joga, fica na penumbra Faz homenagem, o mano dá recado e rima porra nenhuma Rima não, porra nenhuma, você é o mesmo humano, por isso que você é escroto Você fala tanto que eu falei no Marechal, de repente ele se sol joga e também rima nos outros Isso aqui é para, até que você sabe que nessa batida, meu mano, deixa o entendido Ainda bem que eu tenho rima no Marechal, se eu usasse o do Magrão, eu tinha perdido Isso é foda, por isso que não tu nem comanda, meu mano, as caras que você não repara Que você tem que fazer o seu papo aqui na roda, minha segunda final seguida e ela da minha vida Por isso, que esse daqui é para perder, eu ganhei de mim, antes eu dei de casa E adivinha, hoje eu não perco pra você Tem que ver, porque isso daí você já tem que tentar É, não tem problema, se eu mato a rima do Marechal, porque não tem potencial de você criar Então tá legal, mano, porque não tem problema nessa aqui, vai piscando já seu círio Ela falou que se mandasse meu verso, ela tinha perdido, mas pelo menos tinha criado Tudo bem, mamãe, só que você sabe que no final de tudo é você que desaponta Ela se amou sua mataca, mas explica, por que que você toma taca toda vez que encontra Isso é foda, por isso que, nessa batida, meu mano, eu prefiro Nem falar do resultado, se você quer falar que eu tô com casa, já tá 5 a 0 Essa hora, vai contando, você acha que é bom? Tô me esforçando Enquanto você ganha com o Asmaxia, que eles querem ouvir as minhas, eu tô criando Mas não tem problema, porque você tem que ver qual que é a parada Você acha que sucesso é a linha de chegada? Fia, eu tô vivendo, meu sucesso é a caminhada Tu sabe, meu parceiro, isso aqui no final de tudo, isso aqui é uma hobby, liberdade de expressão Então eu falo o que eu quiser aqui em cima, como o Mike foi me seguir, essa é a sua opinião Essa aqui é a vida, por isso que agora esse daqui que eu frio, já que você falou que o marmo lá dos outros Eu falo o que eu quero dizer, não, porque o que eu ouvi É, não, você fala assim o que eles quer ouvir, mas você não fala o que eu quero ver Não fica me apontando, porque sem maldade, quando você aponta o dedo, volta 4 pra você E eu tô tranquilo, porque perder uma batalha não vai ser a última da vida Só que eu fico sempre orgulhoso que ganhar não vou perdendo, eu nunca mando rima repetida Eu não mando rima repetida, isso é mentira Nunca manda rima repetida, mano, isso é mentira, por isso que você sabe que no final é ruim Como você fala aqui, não manda rima repetida, a morte você ganhar, sim Essa aqui é a vida, meu parceiro, tudo bem, meu mano, então uma coisa não, eu vou te explicar Você tá dando risada, acha que dá terceiro? Então suave, vamos ver se tem pente pra peitar Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou, rima, sua olhada aqui